Universidade não é órgão que recebe sempre a amostra do paciente para examinar, isso não é nosso serviço. Então, o que nós fazemos? Junto com o Fiocruz, Adolfo Lutz e o Butantan também, nós desenvolvemos kit diagnóstico e vacina para aquele que ainda não tem o CTB, baixa eficiência, então aprimorar o kit diagnóstico. Isso é o nosso trabalho.